Salve, salve, galera! Beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No nosso vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone e Spectano Hackers. Eu acredito que eu tenha encontrado o pior hacker que eu já vi jogar o Warzone. Simplesmente esse cara não sabia se movimentar, não sabia pra onde atirar, mas mesmo ele atirando no pé do cara, ele matava instantaneamente. Eu estava jogando de LMG Finha, sim, a minha filhota Finha. Eu quero trazer um vídeo muito interessante dela porque eu acho que ela ainda é muito forte. O único pecado da Finha é a questão de reloading, mas o TTK dela ainda está beirando uns 580 infinito. O pecado da Finha é que ela não tem o multiplicador de headshot. Mas fiquem ligados que eu vou trazer um outro vídeo explicando melhor sobre a Finha atualmente no Caldeira. Mas o vídeo de hoje é este hacker que eu trobei com ele jogando perto de terminar a partida. Eu encontrei e expectei ele fazendo suas proezas horrorosas. Ele era muito ruim, galera. Vocês vão conferir. A gente estava ao vivo. Então, se você ainda não me acompanha nas minhas lives todos os dias, twitch.tv.com.br. Sem perder mais tempo, vamos conferir a partida. Peraí, peraí, peraí. Já deixou o like aí atrás? Esmaga o botão do like aí atrás e vamos para a gameplay. O cara atrapalhou a minha kill ali, meu irmão. Tem vergonha na cara, não? Eu vou pegar a kill do cara ali e o cara me atrapalhou, velho. O cara me chamou de cheater, velho. O cara não sabe morrer e me chamou de cheater, velho. O cara falou, bom cheater, bom cheater. O quê? Como assim, mano? Esqueci que eu peguei um vant, ó. Eu retiro pra caramba aqui. O cara me chamou de cheater, mano. Tá ligado? Ah não, não prestou o paro, eu queria ir bem pra longe. Ah não, não prestou o paro, eu queria ir bem pra longe. Corre! Já chegando, marcando nova zona segura. Vai se derrubar bem, vindo até você. Vai se derrubar bem, vindo até você. Um pézinho, eu te encontrei. Achei você, meu amigo O cara quer me deixar preso aqui, rapaz Faço não Salve Fantasma, Cadu, Wallace, Camila, João Gabriel, Lucas Boa noite, meus amigos Rapaz Ele matou, velho, a coroa Salve, Gustavo Beleza, mano? Let's go Boa noite, primeira vez na live Seja bem-vindo, Lucas Tiago, Lagatixa, CM Gamer Grande abraço, meus amigos Tamo junto demais Espero que ninguém esteja marcando a minha caixa Fala, Ghost Marcial E aí, Fontuna, pois é, mano, esse carro nem meu é Oh, meu Deus Mano, é MP40, eu não tenho nem medo de entrar na gunfight, tá ligado? Tenho nem medo, mano É um monstro essa arma Puta fumacê danada, velho Puta fumacê danada, velho Na paz, meu querido, você, mano Meu Deus, a minha arma não tava Outro nível, mano Afim com a empunhadura Eu tava com ela sem empunhadura Eu tava pulando demais, velho Agora a rasgadeira é sem fim, meu amigo É o trofé, hein? Ah, tá ali o trofé Mano, deve que eu vi um trofé Eu vi um trofé em algum lugar Tô viajando, velho Foi o carro Aquele carro que entrou ali me deixou louco Conta o outro que é incendiário Prefiro incendiário Melhor incendiário Eu prefiro, velho Mais um ghostzinho Vamos lá Ele não tem que vir, né, velho Agora ele tem que vir Agora ele precisa vir Precisa rotacionar, velho O que é que você vai fazer a respeito, meu amigo? Olha, rapaz Liquidação, isso é raro, viu? Pena que eu não tenho grana pra fazer isso Tá ali na janela Já vi Eu nem medo, meu amigo Tenho nem medo que a Finn leva essa Tenho nem medo Deletado, velho Let's go Vamos pra caçada A Finn A Finn agora tá boa, meu amigo É porque eu tava usando ela sem empunha dura Mesmo sem empunha dura Eu trouxe a vitória com ela E aí, Manoel Dragonfire Tiago Vieira Boa noite Como é que vocês estão? Família maravilhosa Boa noite E aí, Takisumaru Obrigado pelo seu crime, meu amigo Muito obrigado pela presença Ele é muito bem-vindo aqui ao Leap Club Violeto Velocity Opa, aqui a oportunidade Boa, 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 boa Vamos pegar esse Ghost Vamos pegar minha caçada que tá de Ghost Let's go Aproveitar enquanto ele tá sendo rastreável Aproveitar enquanto ele tá sendo rastreável Eu tô de EOD, meus amigos Eu tô de EOD, meus amigos Eu só jogo na sola de EOD Só tô vivo por causa disso Sejam avisados Sejam avisados, o bante avançado tá se... Meu Deus, acabou a bala Esse cara fez ataque aéreo em mim, ó E não mostrou o que fez Mostra... Aviso, Bante sem combustível Meu amigo Cadê o vante desse cara, hein, véi? O cara pulou pra outro canto, véi Esse cara jogou bem Mas não deu pra certo pra me pegar Ele fez o ataque e rushou pelo outro lado E aí, Goiano Obrigado pela sua inscrição, meu amigo Seja bem-vindo aqui ao Loop Club Vamos junto, meu irmão Mano, esse aqui pudesse subir, véi O cara vai abrir pro outro lado Pro lado esquerdo Aviso, Bante sem combustível Meu amigo Meu amigo Marcou o cara, véi O cara da treta Só que agora ele tá no raio Vou ter que me posicionar aqui, véi Ele tá na melhor posição agora O cara vai abrir pro outro Nossa, véi Essa safezinha quando fecha pra cidade Eu não gosto, mano Eita, tem um pézão danado, véi Um pézão só guardando o carro, meu amigo Olha na janelinha apoiado, ó Só esperando Amigão, você vai ter que sair Agora eu vou caçar você quando você sair Só pela sua audácia Ah, eu tenho que subir logo, véi Senão eu vou me atrasar Eu tenho que pegar isso aqui, ó Tem um cara subindo já, véi Eu tô atrasado Meu Deus, se ele fizer uma C4, eu morri Nossa, eu tomei desse cara? Ah, não Não acredito que eu tomei desse cara Uou Peraí Peraí, senhoras e senhores Uou Cheaterzão, meus amigos Infelizmente, véi Ah, não, véi Não tinha como Esse cara tem me matado tão rápido, tá ligado Eu mal apareci Eu já tomei na cabeça, véi Aí é difícil, mano Vou tirar uma foto aqui logo Pra mandar pra Activision, véi Esse cheater, mano Nossa, a playzinha A playzinha da Finn, mano Tava maravilhosa, véi O cara meteu essa ao vivo O cheaterzera, véi Pinei Pinei, foi Foi, eu pinei, né Pinei, mano Pinei pro cheater, mano Infelizmente Eu pinei, eu pinei, mano Pinei, Vinícius Andrade Pina da feia essa que eu tomei agora Do cheater, mano Faz parte A gente pina sempre, mano Não tem como Não é isso? Um cheaterzera Um cheaterzera Vai estragar a nossa noite Já tem 14 pessoas assistindo esse cara 14 Fazia tempo, mano Que eu não encontrava um cheater Na moral O cara tá disfarçando Mano, tem 14 pessoas assistindo o cara, mano Como é que ele vai disfarçar, véi E aí, Gustavo É, mano É uma churrasqueira de carne MP40 Tá disfarçando Mano, é tão Mano, o hacker é tão ruim, mano Meu Deus, véio Você viu que ele mirou Ele mirou na pedra E não tinha ninguém Geralmente quem usa cheater O cara é bem ruim, mano Tá ligado? Ele mirou na pedra E não tinha ninguém Tá ligado? Ele agora tá tentando disfarçar Calma, calma É porque não tem um cheater De não morrer Agora ele ficou com medo Ele, nossa, eu posso morrer Eu tô de cheater Mas eu posso morrer Número de cheaters caiu Em torno de uns 80%, véi Sempre vai ter cheater? Vai Mas, tipo, esse cheater Já tá banido mais tarde Tá ligado? Ele vai ter que comprar outra conta Assinar outro hacker E por aí vai, tá ligado? E o anti-cheater vai entendendo melhor Como funcionam esses caras Entendeu? Tá disfarçando, rapaz Faça isso Ah, não Ele não tem como disfarçar Porque tá ligado O lock in the head Onde ele atirar Vai ser na cabeça Tá ligado? Ah, então Ele mira no peito Ele mira na perna Vai ser sempre headshot Tá ligado? Não tem outra, mano Quem usa cheater É fracassado Tá ligado? Meu Deus É muito ruim, mano Eu acho que eu telei O pior cheater Da minha vida E aí, Up! Ei, Up! Eu quero ver Esse grind Da atômica Meu amigo Termina hoje O grind da atômica? Up! Ponto de encontro definido Galera, eu acho que eu acabei de expectar O pior hacker Que eu já assisti, velho Esse foi o pior hacker que eu assisti Na minha vida Acho que eu nunca assisti um hacker tão ruim na minha vida, mano Pois é, meu vídeo de amanhã Acabei de telar O hacker mais O pior hacker da minha vida Pronto Vai estar no canal amanhã Meio dia Pra quem não teve tempo de assistir minha live maravilhosa Vai estar amanhã pra vocês no canal Meio dia Foi de vala, meus amigos O hackerzinho foi de vala Com sucesso Mano, a play da Fim tava linda Up! O hacker passou mal Você vai jogar que horas? Me avisa pra que eu tô jogando Na sua conta, mano Esse hacker era horroroso, meus amigos Simplesmente horrível Esse cara era horrível, meu amigo Samu Boss Tá no vídeo do YouTube Você está no vídeo do YouTube Galera pedindo salve aqui, meus amigos do YouTube Pedindo salve Pra aparecer no vídeo de amanhã Pois é, vai aparecer Os cheaters, eles não vão deixar de existir 100% Mas diminui muitos porcentagens Hey, nice hacks, man O que você está falando? Não você, sweet monkey Não, não você, o outro O outro cara O outro cara O outro cara Você é clean, mano Você é clean O que você está com as roxas Relaxa, você é tão clean, mano Ah, sério? Você está com as roxas Você está com o cara com as roxas Que ele te acertou, eu acho E você falou por que o cara estava churando Oh, sim Não você, desculpa, mano Desculpa, desculpa Desculpa Não, não, não Eu vou matar, eu acho Sim, sim Ele foi ass, mano GG O cara ficou triste Achando que eu estava chamando ele de hack, mano Não era o cara, não Era o outro, mano Era o outro Tchau 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 Tchau